Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta O menininho que andava a pé Só que hoje tem a tal da nova meia Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gostar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta O menininho que andava a pé Só que hoje tem a tal da nova meia Nova meia Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gostar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé E mal raleta Que hoje quer só porque nós tá o tom Então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco O menininho que andava a pé E mal raleta Só que hoje tem a tal da nova meia Tem a tal da nova meia E com feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gostar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé E mal raleta Que hoje quer só porque nós tá o tom Então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco E aí DLR de voo